Fala galera, aqui é Dudu Pettersen e você está no Pettersen Tattoo Art School. Então galera, hoje a gente vai trazer um assunto bastante importante aqui, que está em todos os estilos de tatuagem, que são os traços, a importância de você ter um traço constante, por vários motivos. Primeiro, que ele está em presente em todos os estilos. Eu particularmente faço realismo, realismo é o meu estilo preferido fazer, e o traço está muito, muito presente ali no realismo. Se engana quem acha que não. Dificilmente um tatuador ou tatuadora que não tenha um traço firme, um traço constante, vai ser bom em algum estilo, qualquer que seja. Esse seria o primeiro motivo. Segundo motivo, que é uma coisa bem rentável, diria que 70% dos trabalhos procurados em estúdios de tatuagem tem a ver com traços finos, geralmente é uma homenagem à família, nomes, frases, figuras geométricas, coraçõezinhos. Então assim, parece simples, são coisas que parecem simples, mas na verdade são coisas muito complexas, porque se você errar ali, seu erro está ali, é evidente. Qualquer um vai ver o seu erro ali. Então a gente vai trazer aqui nesse vídeo, dicas importantes, que vão te ajudar no seu traço, tá? Espero que vocês gostem. Dica número 1, o último lugar a se tatuar é a pele. Então, quando você vai começar, o ideal é que você não comece tatuando amigos, logo de cara, porque o que pode acontecer? Isso pode gerar um portfólio ruim pra você, isso pode empobrecer o seu portfólio e gerar um marketing negativo. Então nesse vídeo aqui, nas próximas dicas, a gente vai dar umas opções aqui que são melhores pra você, que além do desenho no papel, primeiro você desenhar no papel, bastante, você tem que desenhar muito. Se engana quem acha que um bom tatuador não tem que ser um bom desenhista, tem que ser um bom desenhista. Então assim, além de desenhar no papel, tem outras opções antes de você chegar à pele que são muito importantes. Então a pele é sempre a última a se chegar. Dica número 2, use os recursos disponíveis. Recentemente a gente gravou um vídeo aqui no canal, ensinando a fazer pele artificial, ele vai aparecer em algum lugar aqui, que é uma pele muito, muito boa. Ela simula com muita fidelidade a pele humana. Então assim, quando você pressiona muito, você coloca muita agulha pra dentro, ela estoura os contornos. Se você colocar a agulha muito leve, ela fica falhada. Então ela simula muito bem a pele humana e é muito fácil de fazer. Os materiais são bem tranquilos de achar e fácil de fazer. Qualquer um pode fazer. Então eu aconselho que vocês assistam esse vídeo aí da pele artificial também. Além disso, escolham pra praticar a máquina que vocês vão futuramente usar. Dá uma pesquisada em tipos de máquina que você se adapte melhor, quais são os tipos de máquina que existem, pra ver o que se adapta melhor a você. A gente também tem um vídeo aqui no canal falando sobre tipos de máquina. Vocês podem dar uma olhadinha lá também. Dica número 3. Treine exaustivamente. Tenha uma disciplina. Mesmo que não seja muitas horas por dia, o ideal é que você tenha uma constância. Sei lá, uma hora por dia, meia hora por dia que seja, mas que todo dia você treine. Isso é importante. Procura fazer figuras simples. Pega uns coraçõezinhos finos, que não é tão simples assim. Quando você tentar aí, você vai ver que não é tão simples assim. Nomes, figuras geométricas, linhas retas. Treina a fazer uma linha em cima da outra pra que não fique dupla, né? E o aconselhável é que você guarde esses treinos pra depois de alguns meses, dois, três meses, você olhar de novo aquele treino inicial lá seu e você acompanhar a sua evolução. A ideia é essa, você ter constância e treinar sempre, tá? E agora, ao longo desse vídeo aqui, depois dessa parte aqui, a gente vai mostrar aí pra vocês na prática, né? Algumas dicas na prática aí pra ajudar vocês no seu treinamento. Primeiramente, uma das coisas mais importantes, né? Se não, a mais importante é que o seu punho esteja bem apoiado, tá? Coloque o cliente numa posição em que você deixe o seu punho apoiado e o movimento vai ser sempre com os dedos. Nunca com o cotovelo ou com o punho, tá? Então assim, apoia o punho e vai fazendo o contorno sem pressa. Sem pressa, faz o contorno até onde os seus dedos conseguem alcançar. Quando chegar o momento que o seu dedo não alcance, você não consiga fazer o movimento com os dedos, você para, reposiciona o seu punho e faz de novo. E continua o traço de onde você parou, emendando um ao outro. Às vezes vai ser preciso você fazer várias vezes no mesmo lugar. Se você ficar, por exemplo, o traço um pouco falhado, você vai ter que ter a habilidade de fazer várias vezes no mesmo lugar, um em cima do outro. Então por isso que a gente pede que nesse exercício você faça traços um em cima do outro sempre. Sem pressa, fazendo um em cima do outro, emendando os traços e sempre com o punho pirme, no mesmo lugar. Não movimenta o punho, punho sempre bem apoiado. Repara aí nesse traço, ele não ficou ainda do jeito que eu queria que ele ficasse. Então eu vou lá com a máquina, no mesmo lugar, apoio o meu punho e continuo fazendo o contorno, retocando o contorno. Sempre que for preciso, assim. Com paciência, respeitando o limite da pele do cliente. Cada cliente vai ter o seu limite. Esse teste aqui na pele artificial é importante, porque a pele artificial permite que a gente faça quantas vezes for preciso para a gente testar a nossa precisão na mão. Mas a pele do cliente a gente tem que respeitar o limite. Se estiver machucando muito a pele do cliente, é melhor que você pare, manda o cliente para casa, deixa cicatrizar e depois faz de novo. Mas repara que o processo é basicamente esse. Punho firme, movimento com os dedos, até onde você conseguir fazer o movimento. Quando não conseguir mais fazer o movimento, para, reposiciona o punho e continua. Retoca quantas vezes for preciso retocar. Respeitando o limite da pele do cliente. Nesse último traço aí do ar, reparem que eu faço uma parte dele. Esse exemplo que eu dei, ele é bem... É bem evidente aí nessa parte. Eu faço uma parte até onde eu consigo fazer o movimento. Quando eu não consigo, eu paro, limpo para enxergar bem onde é que está o traço. E aí reposiciono o meu punho e faço o resto do contorno. Emendando um no outro. Depois que você fizer várias vezes, você vai ter essa habilidade de emendar um no outro e não vai parecer que você emendou. É isso aí, galera. E se você gostou desse conteúdo, por favor, dá o like aqui e segue a gente aqui no YouTube, tá? A gente vai estar sempre trazendo conteúdos de qualidade para você, tá? Não custa nada. Só dá dois clipzinhos aí, pô. Viu? Valeu, gente. Até mais. Valeu. Tchau. 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 Tchau.